O Flash Reverso se inspirou no Harry Wells e não no Wells da Terra 1? Fique por favor nesse vídeo se você já ficou curioso. Deixe o like para me ajudar, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo de The Flash. Sem mais enrolações, bora lá! Duvido disso. Por que o Flash Reverso possa ter se inspirado no Harry Wells da Terra 2? Primeiramente, originalmente, o Towne, antes de ser o Flash Reverso, logo após de se tornar o Flash Reverso, ele não conhecia a história do acelerador de partículas do século XXI. Ele sabia que tinha meta-humanos, super-heróis, mas não que um acelerador de partículas que causou tudo isso. Após a sua rivalidade com o Flash original, se você quiser saber a origem do Towne do Arrowverse da série, tem muitos vídeos aqui e claro que eu recomendo todos. Após a rivalidade, o Towne dedicou a vida dele em saber mais sobre o Flash do que ele já sabia. Saber mais sobre a força de velocidade, viagens no tempo, paradoxos, habilidades de velocista. Então, eventualmente, ele acaba descobrindo que o Flash operava como herói no século XXI. Ou ele apenas entrou no fluxo do tempo e ficou pensando no lugar em que ele queria chegar. Ficou pensando, período em que o Flash está vivo, período em que o Flash está vivo. E se for isso, até demonstra a surpresa dele de onde ele estava. Porque, aparentemente, ele não tinha planejado em chegar em 2016 especificamente. Mas estando lá, essa linha do tempo é a linha do tempo onde vai ser o destino do Towne. Só que ele não fazia a menor ideia. Pois essa linha do tempo é a linha do tempo que assistimos, que foi criada com a última luta do Flash e o Flash Reverso originalmente. Towne tentou matar o Barry Allen criança, não conseguiu e decidiu matar a sua mãe para que essa tragédia fazesse o Barry não se tornar o Flash. Só que ele pensou que podia simplesmente voltar ao seu tempo, pois o Barry ainda estava vivo. Mas não, o Flash que nasceria agora com esse novo acontecimento, Nora Allen morta, não nasceria. Então, não nasce a história do Scarlet no futuro. Então, a força de aceleração sofreu uma desestabilização, pois no futuro o Barry Allen não ia ser o escolhido pela Speed Force. E você pode até pensar que isso consequentemente elimina automaticamente as outras infinitas linhas do tempo existentes, já que não existe mais o Flash. Na verdade, não. Se você quiser entender o conceito de linha do tempo de The Flash, veja esse vídeo aqui, além de você conhecer todas as linhas do tempo mostradas na série. Então, Towne já havia compreendido a situação. Ele agora precisava trazer o Flash intencionalmente à existência. Ele primeiramente, então, procura pelo Hans Wells. Por quê? Porque essa pessoa que constrói o acelerador de partículas, terminado em 2020, que é aí que vem a criação de Meta-Humanos. Além também do grande sucesso, mudando o rumo da história para o mundo científico, natural, tecnológico. Mas por que que, então, aquele Towne não saber quem era o Hans Wells? Esse acontecimento pro Towne se passa antes de todos os acontecimentos não vistos e já vistos na primeira temporada. Lembra que o Towne, que acabou de se tornar o Flash Reverso, foi para o passado para descobrir de qual período do tempo o Flash veio? Então, ele chega em 2016 e confirma que o Flash veio desse período do tempo. E é legal também que o Towne fica levemente surpreso que o Flash já sabia quem ele era. Só que não era o Flash dele, o Flash que acabou com a vida dele. É o Flash que ele vai ter que criar posteriormente. Só que, claramente, ele não sabia. E aí, meio que se concretiza para ele, que o Flash, eventualmente, iria para o futuro de propósito confirmar sobre o Towne. Vigiar ele e tal, e se tentasse fazer alguma cagada, o Flash iria impedir. E aí, ele é preso e ele conversa com o Cisco, o Barry e o Harry Wells. O Cisco faz uma pergunta bastante curiosa ao Towne. Como ele conseguiu o traje dele e o anel. Só que a CW, claramente, não nos permitiu isso tão facilmente, né? Mas depois de bastante informações, e até na própria origem do Towne dos quadrinhos, obviamente, a gente conclui que ele encontrou tudo no Museu do Flash, ou ele criou manualmente mesmo, e depois, no Museu do Flash, ele descobriu o destino. Fez a mesma roupa que já existia ali na exposição de vilões. Então, o Cisco fala para ele que ele o deteve, ele sentiu o Flash Reverso, né? E que quem deu essa habilidade para ele foi ele próprio, o Towne. Aí o Towne fica, como assim? Eu ajudei? Mano, é muito satisfatório de ver isso, velho. Viagem no tempo é muito bom. Só que isso tinha uma consequência para o Cisco com base de seus poderes. Ele havia sido morto pelo Towne anteriormente em outra linha do tempo. Só que como o Barry voltou um dia no tempo e seguiu adiante, com os poderes do Cisco de ver viajar através das linhas do tempo e o multiverso, pelas vibrações, e como o Towne estava ali, isso estava ligando, puxando diretamente de forma estável naquela linha do tempo. O Cisco estava sendo apagado da existência. E a solução era mandar o Towne de volta para o seu tempo. Só que antes, ele teve um diálogo com o Barry também. O Towne revela o porquê dele odiar o Flash. Aí, ele já havia entendido que esse Flash ainda não tinha ido para o futuro. Não era ainda aquele Flash mais velho. Só que claramente, isso nunca aconteceria, porque são Flashes diferentes. Mas então, revelando coisas um para o outro, o Barry acaba dizendo sobre a morte da mãe dele pelo Towne para o Towne. Ele meio que seguiu em frente na discussão, mas guardou essa informação. E aí, chega o grande momento, o encontro do Harry Wells e o Yobar Towne. O Towne viu uma coisa nele. Ele viu um cara esperto, inteligente. Parece que ele tem algo por trás. Isso realmente foi um pressentimento do Towne. Pois o Harry sabia da história do Barry dessa linha do tempo da Terra 1. Por que esse cara trabalha com Flash, tá ligado? Então, como o Harry era o Dr. Wells, Uma pessoa extremamente inteligente, acelerador de partículas, pesquisas, experimentos, tecnologia, linhas do tempo, multiverso. Ele entendeu que esse evento, a partir que o Cisco começou a bugar, isso era necessário acontecer. É assim que o Towne descobre sobre o Star Labs, sobre o Cisco Ramon, sobre a mãe do Barry e o Hans Wells. Porque, inicialmente, nas aparições do Harry, estava todo mundo achando que ainda era o Yobar Towne. Por que? Lembra que o Towne, após ficar preso no ano 2000, ele correu imediatamente para encontrar o Hans Wells? Ele rouba o corpo dele, o matando, se passando por ele agora e ocorrendo todos os eventos da primeira temporada. Ou seja, o Towne mais velho, já no rosto do Wells, ele viveu esse acontecimento da segunda temporada. Foi a partir daí que ele se aprofundou sobre o acelerador de partículas, sobre o vibro, o tempo que o Flash estava vivo e quem faz o acelerador, Hans Wells. Então, quando o Towne pergunta quem ele é, ele responde ninguém importante. Ele respondeu isso de propósito, pessoal. Apesar que não seria, né? Ele falou para manter tudo seguro. Mas não, o manter tudo seguro é ele não falar quem ele é. Pois ele falando isso é o que vai deixar o Towne mais na dúvida ainda e futuramente irá dar sequência estabilizada da primeira temporada. O Harry sabia que ele falando diretamente ou indiretamente quem ele era, de qualquer forma, iria chegar no momento da morte do Hans Wells da Terra 1. Pois são eventos que já aconteceram no passado da Terra 1. E aí, quando ele encontra o Wells da Terra 1, ele já sabia que é esse cara que traz os métodos humanos na Terra 1 e 2. E da onde que vem esse lance de ele ter se inspirado no da Terra 2 do que o da Terra 1? Já que o Towne é da Terra 1, é o acelerador que criou o legado, a história do futuro dele. A resposta é essa clara, que ele estudou em ambas terras o acontecimento do acelerador. Ele entendeu, ele viu que o Harry Wells entendia sobre multiverso, velocistas, paradoxo. E aí, ele aprende sobre o da sua própria Terra, que claramente não era aquele que lhe tinha conversado lá no passado. O Wells da Terra 2 demonstrava uma certeza, uma convicção, coragem, enquanto o da Terra 1 estava demonstrando confusão, medo e não tinha feito o Star Labs ainda. Ele confirmou isso mais de duas vezes, estudando, confirmando e confirmando vendo com seus próprios olhos. Você se percebe como a personalidade do Towne como o doutor Wells é bem mais parecida com a do Harry. Parece muito mais com a do Harry do que a do Hans Wells da Terra 1. Quando a gente vê o Harry pela primeira vez, lembra muito o Towne. Suspeito, temido... E isso é tanto a personalidade do próprio Harry, e porque era um acontecimento após os eventos do Towne Wells. Então o time Flash iria encarar que ainda era o Towne. Então pro time Flash, além do Harry ser desse jeito dele mesmo, o cara aparece logo após os eventos da primeira temporada, que o jeito dele lembra o do Towne. Só que o Towne agiu dessa maneira por causa do Harry e porque é levemente o Towne. Ele tinha que esconder a identidade. Além de que os dois eram cientistas, e tinham conhecimento sobre meta-humanos, linhas do tempo, o que aparentemente o Hans Wells da Terra 1 não tinha no futuro. Então isso que o Towne vivenciou, viu o jeito dele, estudou mais sobre ele, o da Terra 1. Quando ele ficou preso, ele sabia o que ele podia fazer agora. Vou me passar por quem trouxe os meta-humanos pra trazer o Flash de volta. E porque o Harry Wells sabia de mim sem eu nunca ter visto o cara uma vez na vida, tá ligado? Então ele sabia que eu me passaria pelo Wells da Terra 1, já que eu não estava conversando com o Wells da Terra 1. Ele não estava lá em 2016. Olha isso, pessoal, que insano. Fora também, fora também, olha esse óculos, que coisinha. Que coisinha, não? O que temos aqui, sim, o mesmo óculos, a mesma cor. E olha o óculos do Wells da Terra 1. Pois é. E aí, pessoal, me diga, vocês, um por um, vocês já haviam reparado nesse detalhe? O Will Barton se disfarçou de Harry Wells, porque pra ele usar o corpo do Hans Wells da Terra 1, se passar pelo Wells da Terra 1, ele precisa conhecer o Harry, que já sabia que isso ia acontecer, porque já aconteceu. Pra poder acontecer. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, compartilhe esse meu vídeo com o público de The Flash. Manda pro seu amigo, parente, favoreça o máximo possível esse vídeo. Não só esse vídeo, como o canal todo também. Muito obrigado, vejo vocês na próxima. Valeu e fui!